Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e continuando com a nossa série sobre transformers a gente hoje vai estar fazendo fine tuning, vamos começar primeiro com os dados que a gente tem no caso a gente vai estar usando esse dataset, que é um dataset, tirar aqui o word wrapper que é um dataset de tradução do inglês para o francês, é um dataset do tatoeba e a gente vai estar usando esse dataset para que a gente possa treinar um modelo que faça a tradução do inglês para o francês no caso a gente vai começar a escrever o código, eu tenho esse arquivo aqui chamado testify fine tuning vamos começar a escrever o código, vai demorar um pouco, então primeiro a gente vai criar um variável chamado train que vai ser igual àquele arquivo que a gente tem, chamado de fra.txt a gente vai ler esse arquivo com codificação utf8, a gente vai ler esse arquivo, a gente vai dividir em linhas então a gente vai ter uma lista de linhas, usando assim, criar duas listas chamada inputs output vai ser igual, ok, duas listas, como vocês podem ver, agora a gente vai ter que ler esses dados e a gente pode criar um parâmetro para que a gente possa meio que definir a quantidade de linhas que a gente quer ler vamos criar uma variável k, aqui a gente poderia chamar de lines, vou chamar de lines para ficar mais legível em enumerate, a gente vai usar a função enumerate, lines, e a gente vai ler input, output e a gente vai ter que passar aqui esse caractere, porque a gente vai estar obtendo apenas as duas e esse arquivo é separado por tabs, ou por tabs, então a gente vai usar esse caractere se a gente ler esse arquivo, então isso aqui vai depender dos arquivos que vocês tiverem no caso, esse arquivo do tatoeba é separado por tabs, de cada parte da sentença e a gente vai ter que usar aquele caractere especial na parte, esse aqui que a gente vai ignorar os outros tabs que a gente tiver, que é apenas os dois primeiros aqui tem um tab, aqui tem um tab, aqui também tem outro tab, no caso aqui não fica tão fácil visualizar aqui, mas são tabs, ok e a gente vai fazer inputs.append input e outputs.append out basicamente código para que a gente possa obter esses dados para que a gente possa, a gente também pode criar um ifkey e aqui a gente pode passar o número de linhas que a gente quiser, digamos 32, a gente vai chamar o break que a gente vai sair, e aqui a gente pode, no caso, printar, chamar a função print, inputs e a gente vai ver aqui todas as entradas que a gente tem, se a gente fizer print outputs a gente vai ver as saídas, no caso saídas e reentrada, a gente vê aqui go é var go é machê, go é in route, go pode ser bouge, hi salut, hi salut, run, ok a gente pode ver que tem alguns caracteres que não são legíveis nesse caso, que são o tf8, ok, beleza, então feito isso a gente precisa converter isso para um data frame então a gente vai fazer import pandas, pd, e a gente vai fazer aqui que df vai ser igual a pd.dataframe, dataframe, aí a gente vai passar input, vai ser igual a inputs, e target, chamar de target, vai ser igual a outputs, poderia ser outputs, mas a gente vai usar target, tá? para que fique um pouco mais legível, quando a gente pensar de fato a gente poderia passar lower here, passar lower aqui, para que a gente possa passar minúsculo, né? no caso o caractere vai ficar minúsculo, se a gente chamar o print, a gente vai ver que vai estar tudo minúsculo ok, então basicamente esse é o código para a gente obter os dados, ok? agora a gente vai ter que escrever código para que a gente possa treinar o modelo então vamos importar aqui, a gente vai importar o torch, e aqui a gente, deixa eu só assinar mais linhas aqui, pessoal device vai ser igual a cuda, if torch.cuda.isavailable.cpu, ok? então esse é o código que a gente utiliza para verificar se tem placa de vídeo se a gente tiver placa de vídeo, o dispositivo vai ser cuda, se não vai ser cpu e a gente vai importar as bibliotecas que a gente vai estar utilizando, né? então from transformers, a gente vai importar o t5 tokenizer t5 for conditional generation e o auto tokenizer a gente também precisa, para criar o dataset, a gente vai a frontwatch.utils.data a gente vai importar o dataset, dataset e data loader ok, a gente também pode pôr, digamos que, uma interface para que a gente possa ver o progresso, né? então vamos, from tqm, né? from tqm, a gente vai importar o tqdm, a gente vai importar o tqdm para que a gente possa usar o progresso eu também gosto de utilizar o iLifeProgress depois eu acho que a gente pode testar com iLifeProgress então basicamente, isso aqui é o código para que a gente possa começar vamos, vamos, data pipeline, dataset, vamos chamar de dataset aqui vamos chamar de model vamos lá, vamos criar aqui o tokenizador, né? que vai ser igual a t5, t5 tokenizer.frompretrained pretrained, t5, a gente vai usar a versão small como vocês sabem, fazer o fine tuning desses modelos realmente, é bastante computacionalmente caro, né? então a gente vai usar o menor e a gente vai usar apenas alguns exemplos, né? para que a gente possa fazer isso aqui a gente vai fazer a parte das partes mais complexas que é criar o dataset então a gente vai ter que, basicamente, a gente tem esse data frame que a gente já formatou agora a gente tem que criar o dataset a gente vai criar aqui, classe esse código pode vir para frente, né? pode vir aqui para o começo do código e aqui a gente vai criar a classe, né? a gente vai chamar a classe vamos chamar de translation translation dataset a gente vai passar o objeto dataset é semelhante a como a gente faria um pouco no Keras, né? e o def init aqui a gente vai passar alguns parâmetros no caso, a gente vai passar o data frame self o data frame a gente vai chamar de df o tokenizador o max lane a gente pode definir o maior tamanho tanto para a entrada quanto para a saída vamos chamar de input max lane e target max lane max lane seria o maior tamanho no caso então self.tokenizer vai ser igual a tokenizer self.df vai ser igual a df df é data frame self.input input max lane vai ser igual a input max lane vamos deixar isso aqui meio que igual, né? self.tokenizer max lane igual a target max lane isso na inicialização a gente também precisa passar a gente tem que inicializar a função lane porque é necessário para que o treinador saiba quantos quantos exemplos existem e como calcular o tamanho do batch no caso a gente passa self.df vai retornar o data frame tem o argumento lane e a gente vai passar aqui o get item que também é a mesma coisa da API Keras no caso get item a gente vai passar aqui o self e o index que seria o índice então como a gente vai estar obtendo cada objeto e aqui fica bem fácil a gente pode pegar aqui como source ou input vai ser igual a self.df.ilock a gente vai passar o index e a gente vai passar aqui no caso no input a entrada vai ser input então assim que a gente vai obter eu não gosto que input também é uma variável do Python então vai ficar aqui vamos chamar de inputs vamos deixar no plural então chama inputs targets input seria entrada e target seria os alvos eu acho que fica legível outputs também fica bastante legível acho que inputs e outputs ficam legíveis mas eu prefiro target porque realmente seria alvo e agora a gente vai ter que tokenizar isso então vamos lá agora a gente vai tokenizar a gente vai usar de inputs input token inputs tokens vai ser igual a self.tokenizer .encode a gente vai tokenizar cada sentença a gente vai passar aqui em inputs max length vai ser igual a self.input max length então a gente poderia passar aqui em múltiplas linhas vamos passar em múltiplas linhas eu geralmente não gosto de escrever código assim mas a gente vai ter que escrever assim para ficar visível então a gente passa o max length a gente passa o truncation igual a true a gente vai ter que escrever um monte de boilerplate code para que a gente possa treinar esse modelo mas depois que a gente tem esse código escrito fica bem mais fácil de utilizar e a gente vai ter que passar o argumento return tensors return tensors igual a pt então aqui a gente tem um input tokens a gente tem que fazer o mesmo para o target tokens a gente vai copiar targets tokens a gente passa aqui targets targets a gente troca por target ok basicamente esse é o código para que a gente possa tokenizar as entradas e as saídas agora a gente precisa retornar isso e o que a gente vai retornar basicamente é um dicionário com várias informações o primeiro desse vai ser input IDs que a gente vai obter através do tokenizador deixa eu só adicionar aqui algumas linhas o input IDs vai ser input tokens input IDs isso porque o tokenizador vai retornar isso e a gente precisa chamar a função ponto squeeze agora a gente vai retornar o attention mask a máscara da atenção e a gente vai retornar aqui inputs, input tokens attention mask e attention mask e novamente ponto squeeze a gente também vai retornar o decoder input IDs a gente aqui vai passar o targets targets tokens input IDs a gente pode copiar isso aqui né pra gente possa economizar um pouco de tempo a gente vai passar o decoder decoder attention mask a gente vai passar o targets ID tokens a gente vai passar esse código aqui né basicamente ah tem um detalhe né um detalhe que eu esqueci de falar a vocês a gente precisa passar um argumento aqui pra ignorar o último né na verdade ignorar o primeiro token a gente vai ignorar o primeiro token a gente vai ter que passar esse indexing esse argumento indexing pra que a gente possa ignorar o primeiro token e as labels vai ser igual a targets targets tokens input IDs input IDs e aqui a gente vai passar o contrário né a gente vai ignorar o primeiro token e a gente vai retornar isso então basicamente esse aqui é o boilerplate que a gente precisa escrever pra que a gente possa ter esse dataset não é tão código assim mas fica um pouquinho difícil né realmente lembrar tem que ver se tá certo aqui então se eu não tivesse pesquisado escrito esse código aqui realmente ficaria muito difícil escrever isso aqui tá vocês podem ver aqui o código ok então vamos continuar né então a gente aqui tem o nosso a nossa classe vamos carregar os dados a gente vai criar aqui dataset esse é igual a translation translation dataset a gente vai passar o nosso DF que é o nosso data frame o tokenizer a gente tem que voltar um pouquinho aqui porque isso aqui tem que ser depois né tokenizer a gente vai passar aqui no caso o betsize na verdade aqui não é o betsize é o maior tamanho a gente vai passar 128 e 128 né no caso não sei quantos qual maior qual maior sequência né no caso mas vamos ver vamos passar 128 e aqui a gente vai novamente criar um dataset e aqui a gente vai passar o data loader escrevi corretamente passei 2 horas ainda no caso data loader e a gente vai passar data set a gente vai passar o betsize de tamanho 4 a gente não vai usar o argument shuffle né a gente não vai reordinar o modelo então aqui a gente vai entrar no hyperparameters né hyperparameters vamos começar com optimizer que vai ser o optimizer do optimizer optimizer vai ser igual port ponto optin ponto a onde eu vou usar o a da w que é um pouco melhor que o o a da normal a gente vai passar o modem parameters parameters a gente vai passar a taxa de aprendizado de a gente vai passar aqui um 0.001 0.001 né no caso ok agora a gente já tem isso aqui o modelo tá aqui ok modelo modelo ok a gente vai criar uma uma pasta né no caso a gente vai importar o os que eu porque eu quero salvar esse modelo depois de cada época né a gente vai criar uma variável chamada models der isso é igual a models os.make der models vamos chamar de models apenas a gente nem precisa dessa variável aqui né na verdade a gente precisa a gente precisa dessa variável que a gente vai usar futuramente né models models der models der a gente vai usar exist ok exist ok igual true então a gente vai criar esse então a gente vai estar criando esse essa pasta caso não exista e a gente aqui vai criar a função save model a gente vai passar o modelo e a época model e a época e a gente vai ter uma variável chamada de deixa eu só ver aqui model path vai ser igual a os.path .join models der models der my string a gente vai passar model a gente vai passar aqui época e a gente vai passar pt a gente vai passar aqui a época beleza então fazendo assim a gente vai ter o nosso arquivo agora a gente precisa salvar a gente vai usar o torch .save model .static state state dict e a gente passa aqui o model path feito isso a gente salvou o modelo vamos agora passar para a parte do treinamento então no treinamento a gente vai fazer o seguinte a gente vai ter número de épocas digamos 1024 1024 épocas eu sei que é um número bem alto de épocas aí a gente vai ter uma variável chamada de epic loss que vai ser igual a zero porque a gente vai estar somando o erro de cada época e a gente vai fazer com o t com t qdm loader caso o dataset a gente passa o dataset a gente vai passar aqui descrição vai ser igual a um fstring época que vai ser igual a uma época já que é um fstring vai passar entrei aqui mais um tá então essa fstring a gente vai também passar aqui a unidade vai ser igual a batch deixa eu ver quais são os argumentos pessoal me deixa eu ver aqui unit batch leave igual false as t apple ok eu vou dissolver aqui onde está incorreto né a gente tem algum erro aqui faltou fechar aqui fechamos esses parâmetros basicamente esse é o loop que a gente vai estar executando então for e batch in enumerate the epoch a gente vai fazer input ids inputs ids sigo a batch a batch input ids a gente tem que converter isso para o dispositivo que a gente está usando attention mask deixa eu só indentar isso para ter o mesmo tamanho né vamos copiar esse código attention mask novamente attention mask ok basicamente a gente está escrevendo aqui o código que a gente escreveu antes agora vai ser o decoder decoder input ids input ids e pode chamar aqui de input ids já que a gente não está utilizando aqui decoder decoder input ids decoder attention mask vai demorar um pouquinho para que a gente possa escrever isso aqui a gente escreveu mais da metade do código né pessoal attention mask e agora a gente vai ter o label sigo a batch copia daqui labels ok então a gente tem esses dados né esses dados a gente agora vai basicamente pegar a saída desse modelo que vai ser outputs vai ser igual model e o model vai ter o input a gente vai passar input ids que vai ser igual a input ids attention mask vai ser igual attention mask vai ser igual attention mask decoder input ids vai ser igual decoder input input ids vou tecionar aqui uma nova linha você vê aqui o que mais falta né no caso decoder input ids decoder attention mask igual a decoder attention mask e labels igual a labels basicamente esse é o código que a gente precisa pra que a gente possa pegar as saídas do modelo agora que a gente tem a saída a gente vai calcular o erro no caso o erro vai ser igual a output zero a gente vai usar o optimizer 0 0 grad que a gente vai zerar os gradientes a gente vai executar o backward o passo pra trás né no caso a gente vai usar o rodar o back propagation isso aqui seria o back propagation do modelo back propagation agora a gente vai usar o optimizador pra que a gente possa step roda por uma época e aqui a gente pode adicionar aqui o epic loss mais igual a loss mais mais igual loss ponto item a gente vai chamar a loss atual e a gente vai utilizar o nosso progresso no caso seria the epic set prefix post fix loss igual a epic loss dividido por i dividido por i mais 1 ou seja vai dar uma média isso aqui vai calcular a média da época a gente pode agora rodar a parte do código a gente aqui no for a gente tem que save model no caso save model model e epoch mais 1 então basicamente esse é o código a gente treina o modelo vamos executar a gente tem linha de erro na linha 71 esquecemos de fechar aqui linha 79 deixa eu ver aqui linha 79 tem erro linha 79 não consigo ver aqui na época a gente esqueceu de fechar aqui né vamos executar deve começar a fazer o treinamento deveria ter rodado o código antes a gente testou lá antes não é tanto código assim como vocês podem ver para fazer fine tuning de um desses modelos no caso o t5 só que a gente precisa ter bastante conhecimento da estrutura do dataset o que facilita bastante a gente não tem o objeto lower a gente cometeu um pequeno erro aqui né vamos executar novamente deixa eu ver se a gente vai com 28 minutos né então não é tão rápido quanto parece no caso né a gente quer translation do dataset não tem o objeto target lane erro na linha 47 47 a gente vai verificando quais são quais são os erros né para que a gente possa ir corrigindo os vamos ver aqui o objeto a gente tem aqui um pequeno erro eu acho que eu esqueci aqui na parte aqui no squeeze a gente tem que adicionar aqui chamar como se fosse uma função né a gente tem que a gente não conseguiu acho que a gente precisa copiar o modelo para o dispositivo né ok to device o modelo não está na placa de vídeo geralmente é um erro bem comum de acontecer isso a gente esqueceu de mover o modelo para a placa de vídeo vamos ver se está realmente funcionando e está funcionando né está funcionando aqui o modelo está sendo treinado o modelo a gente tem pouquíssimos exemplos agora a gente vai fazer o que a gente vai ensinar a função de eval né vamos criar uma função eval eval model ok onde a gente vai estar testando o modelo então a gente vai converter o modelo para modo de eval né isso aqui vai remover a necessidade dos gradientes e a gente vai fazer aqui for example for example and df.sample dois vamos pegar quatro exemplos a gente vai usar o interduples ok a gente vai fazer aqui inputs vai ser igual a example ponto input ok e no caso inputs ids vai ser igual a tokenizer ponto encode inputs e return tensors igual a pt esse aqui é o nosso texto de entrada esse aqui são os tokens ok e a gente vai pegar aqui o targets ids vai ser igual que vai ser o que a gente vai gerar a gente vai usar o model ponto generate aqui a gente vai passar inputs ids inputs ids a gente tem que lembrar disso inputs ids igual inputs ids input ids a gente não converteu isso aqui para pacote de vídeo .to device ok o max length vamos a 128 que é o que a gente está treinando 128 tokens deve ser suficiente a gente não tem sentenças tão grandes a gente vai usar o numbeams isso aqui é um parâmetro do greeter decoder basicamente o caminho que é o número de interações que ele tenta para gerar melhores textos a gente também tem outros argumentos aqui um outro argumento seria o repetition penalty que é igual a 2.5 e o length penalty igual a 1.0 esses são argumentos da biblioteca transformers e aqui a gente pode passar para gerar o texto original no caso output vamos chamar de output vai ser igual a sony organizer .decode target ids 0 e a gente pode usar aqui o skip special tokens skip special tokens igual a true ok e a gente vai fazer o seguinte a gente vai printar texto de entrada e a tradução a gente também poderia colocar o alvo vamos fazer isso então vamos lá a gente vai fazer aqui texto text vai ser inputs a gente também poderia fazer example .input mas a gente vai fazer inputs vamos usar aqui uma fstring inputs a gente vai pôr a tradução aqui no caso translation vamos colocar entre aspas translation que vai ser igual a output e target seria o que deveria ser a tradução vai ser aqui example .target então isso aqui deixa eu só ver aqui se está incorreto tem alguma coisa incorreta aqui puts target example a gente vai ter que usar aqui no caso double quotes para que possa ser incorreto ok então a gente tem esse código e se a gente executar a gente precisa chamar aqui no caso depois de cada época ele vai salvar o modelo se a gente vem aqui a gente vai ver que aquela pasta a gente tem aqui os modelos que foram salvos né então vamos lá vamos executar a gente deve ver as traduções sendo feitas depois de cada época vamos ver qual vai ser o resultado se a gente não cometer nenhum erro né impuls a gente cometeu erro seria inputs ok vamos tentar novamente basicamente esse é o código que a gente escreveu para fazer o fine tuner são um pouco maiores de 100 linhas de código mas esse código pode ser facilmente adaptado para outras tarefas a gente está focando aqui em tradução a gente pode ver aqui no caso qual é a saída do modelo né a gente pode ver aqui depois de cada época no caso go translation go target machê está saindo ainda em inglês aqui no caso não aprendeu aqui depois ele começou a sair coisas nada a ver no caso né a gente não está dando tantos exemplos a gente tem 32 exemplos a gente precisa lembrar disso vamos aumentar o número de exemplos para 1024 versus 8 no caso 8000 exemplos e esse é um modelo bem pequeno acho que é o menor modelo talvez o tiny o t5 tiny deve ser menor não sei se existe o t5 tiny mas o t5 small no caso aqui vai demorar 4 minutos para que a gente possa começar a ver algum resultado né vamos esperar vamos rodar pela primeira época e a gente vai ver aqui qual vai ser o resultado desse fine tuner lembrando que o t5 foi treinado para tradução entre inglês e francês já que faz parte do dataset então o que a gente está tentando fazer aqui não é tão complexo do ponto de vista do que o modelo já está acostumado a fazer então esse fine tuning basicamente é para que a gente possa tirar a necessidade de a gente passar o translate a french to english ou all french to ou english to french basicamente a gente passar um texto em inglês e o modelo vai saber que tem que fazer tradução porque esse foi o intuito de fazer esse fine tuning o modelo vai ser apenas um modelo de tradução de inglês para francês o mesmo poderia ser feito com português ou inglês a gente poderia treinar um modelo para fazer tradução do inglês para o português só que outras coisas aparecem nessa questão no caso a gente vai precisar de muitos mais dados para que essa tarefa seja concluída com sucesso já que esse modelo provavelmente não viu tanto português já que esse é o T5 original o T5 o primeiro T5 se a gente utilizasse o MT5 que é a versão multilingual do T5 a gente teria mais sucesso já que esse modelo viu português e vários outros idiomas então eu acho que esse sim deveria ser um modelo utilizado para fazer um fine tuning de um modelo de tradução para inglês ou português mas o intuito do vídeo basicamente é mostrar a vocês como a gente pode começar a fazer esse fine tuning e para mudar de modelo seria apenas mudar aqui em vez de T5 a gente passar outro modelo aqui e aqui se a gente quisesse alterar o modelo a gente poderia basta alterar essas linhas de código aqui a gente poderia passar a usar um T5 um pouco maior ou usar outro modelo no caso o MT5 ou o flan T5 devem ser modelos que dariam mais performance mais precisão nessas tarefas mas a gente pode depois ver isso depois a gente pode ver isso a gente está chegando perto do fim da primeira época a gente pode ver que a gente está processando mais ou menos 7 exemplos por segundo então cada batch são 4 exemplos então estou usando mais ou menos 28 sentenças por segundo o que não é tanto considerando que a gente está rodando aqui basicamente 100% da placa de vídeo então a gente já chegou no limite computacional da placa de vídeo se a gente tivesse uma placa de vídeo mais potente a gente veria mais batches por segundo ou talvez se a gente estivesse utilizando FP16 que seria usando metade da precisão e usando outros recursos que permitem acelerar o tempo de treinamento então basicamente é assim que a gente faz o fine tuning a gente pode ver que o erro 3s aqui na questão 2 o loss está em 0.12 que é uma loss bem pequena a loss está bem pequena na média está ficando bem pequena vai ser interessante ver como esse modelo se comportaria se a gente realmente passasse todo o dataset esse dataset deve ter mais ou menos uns 100 mil exemplos a gente está passando apenas 8 mil a gente está passando 8 mil exemplos por questão de tempo já que eu não tenho tanto tempo assim para esperar o modelo ser treinado gravando este vídeo mas depois eu vou treinar esse modelo completamente por algumas épocas nesse dataset para que a gente possa ver qual vai ser o resultado e a gente chegou ao final da primeira época que a gente pode ver que o resultado parece ser bacana né x-stued up aqui está ela se estabele ela se eleva aqui realmente a gente pode ver que isso aqui foi correto a gente pode ver que a gente está vendo o mesmo texto só que aqui está o V está maiúsculo a segunda época parece que está um pouco mais rápida então aqui Tom Stein Tom Rue aqui é Tom More a gente está vendo eu esqueci de pôr o segundo segundo quotes aqui no caso e a gente está salvando esses modelos a gente está salvando esses modelos aqui em disco para que a gente possa futuramente recarregar esses modelos e continuar o treinamento ou fazer inferência desses modelos o processo para carregar é muito simples carregar esses modelos então basicamente é isso pessoal a gente está treinando aqui o modelo vou esperar por mais uma época para que a gente possa ver o quão bom esse modelo vai se tornar a gente vê que algumas traduções já estão corretas a gente pode ver que duas parecem estar corretas e a gente tem aqui um erro de 0.05 diria que quando chegar no erro de 0.01 ou 0.02 é que o modelo realmente é num patamar muito bom nessa questão de fazer tradução lembrando novamente que esse modelo foi treinado no seu processo de treinamento ele viu inglês e francês na tarefa de tradução então basicamente a gente está apenas adaptando entre aspas esse modelo para que a gente possa tirar a necessidade da gente passar o translate French to English ou translate English to French do prompt inicial qualquer texto que a gente der em inglês ele deveria traduzir para francês sem a necessidade da gente falar isso vamos ver qual vai ser a saída da próxima época se o modelo vai ser capaz de melhorar a tradução a gente está chegando aí na metade da época a gente está em 59% lembrando que eu estou utilizando o TQM o TQDM para que a gente possa ter essa progress bar existem outras bibliotecas eu acho que o Alive Progress tem uma interface bem bacana a gente pode usar emojis para mostrar o processo de treinamento também fica bem bacana mas é isso vamos ver aqui qual vai ser a próxima saída o erro está se tornando cada vez menor está em 0.48 agora vocês podem ver aqui está ficando menor será que a gente vai ver que na próxima época o modelo realmente vai começar a gerar traduções que sejam realmente muito digamos com a qualidade que a gente espera lembrando que a gente está dando apenas 8 mil exemplos em duas épocas e um modelo maior a gente poderia melhorar a qualidade do modelo que a gente estaria fazendo fine tuning o modelo que eu escolhi é o modelo menor possível principalmente para que a gente possa economizar flop economizar tflop necessário para esse fine tuning e a gente está fazendo o full fine tuning a gente está alterando todos os pesos desse modelo e o modelo como vocês podem ver ele é 236 megabytes se a gente dividir por 4 a gente pode ver que são mais ou menos 80 milhões de parâmetros então esse modelo é basicamente 80 milhões de parâmetros vamos ver qual vai ser as traduções agora é é tradução realmente boa então basicamente é isso pessoal a gente pode ver que das 4 3 são exatas então basicamente é isso pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo não esquece deixar o like se inscrever depois eu vou fazer o upload desse código no github para que vocês possam ter acesso ao código original eu tenho que fazer a atualização disso na série para que fique mais fácil para vocês ter acesso a esse código então é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado falou e fui